Arco Verde, no sertão de Pernambuco, ganha um novo hotel com a bandeira Ibis. Com investimentos de 20 milhões de reais, as obras começam ainda este ano e a conclusão está prevista para 2024. O novo hotel em Arco Verde terá 90 acomodações. O empreendimento é uma parceria entre as empresas pernambucanas Madeira de Lei, Desenvolvimento Imobiliário e a Pedra do Reino Empreendimentos, com o grupo internacional Acor, que detém a marca Ibis. Empreendedores, empresários, profissionais liberais participaram, na noite desta terça-feira, do lançamento oficial do Ibis Hotel Arco Verde. É um investimento da ordem de 20 milhões que a gente inicia a partir de hoje, com um grupo formado, um hotel que vai ter 90 quartos e que daqui a 36 meses vai estar operando aqui em Arco Verde. O hotel se instala às margens da BR-232 e ele tem, fora os 90 quartos, ele tem restaurante, café, academia, sala de reunião e auditório. Além de um mall com três lojas que ficam viradas para a BR e que vão compor e ampliar a facilidade que o hóspede deve ter em se hospedar ali. A COF oferece uma série de benefícios na ordem de descontos para quem tem unidades de hotéis. Então, é um ótimo investimento, é um investimento que você não tem que se preocupar com cuidar, com fazer manutenção, com pagar impostos, porque tudo fica dentro da operação e os resultados é que são transferidos enquanto lucratividade para os investidores. A gente entende que é fundamental Pernambuco ter estruturado, dentro da sua linha de interiorização que vai de Pernambuco à Petrolina, uma excelente base hoteleira. E, dessa forma, a gente posiciona uma região que não tinha uma rede hoteleira desse nível, que não tinha um empreendimento desse porte e coloca Arco Verde não apenas com um hotel nesse padrão, mas também coloca Arco Verde no radar do mundo todo, porque onde existe um IBIS, existe um pontinho dentro desse mapa de mais de 5 mil hotéis da rede que eles têm. A minha empresa Madeira de Lei, junto com a Pedra do Reino, a gente está fazendo em Garanhuns, Arco Verde e Serra Talhada. Mas existe, no momento, IBIS sendo implantados. Outro em Recife, em Caruaru e mais um em Petrolina. Dessa forma, a gente vai ter toda a linha de interiorização estruturada dentro de um esqueleto com excelência hoteleira em todo o estado. Entre em contato no IBIS Hotel Arco Verde, pelo Instagram. Pode entrar em contato pelo meu Instagram também, o Amaral Tenório. E a gente vai conversando e eu vou tirando todas as dúvidas e mostrando que é simples, que é viável e que é super atrativo ter o IBIS como um dos seus investimentos. O médico cardiologista Ragnar Leal é um dos investidores do empreendimento IBIS Hotel em Arco Verde. Realmente, eu considerei que é um investimento muito interessante para a nossa região, visto que o sistema de condo hotel, que é o sistema no qual você compra um quarto, uma unidade de um hotel e vai partilhar o aluguel de todos os quartos daquela unidade. Ou seja, você não precisa esperar que a sua unidade seja alugada. Se um percentual dos quartos forem alugados, você vai ganhar em cima desse percentual alugado. Você vai ter um lucro mesmo que sua unidade esteja parada. De tal forma que você tem uma garantia a longo prazo e tem uma rentabilidade de forma satisfatória. Isso é uma realidade que está presente na maioria das grandes cidades do mundo. Em cidades como São Paulo, isso é uma coisa extremamente comum. A maioria dos investidores usam esse sistema para ter uma rentabilidade garantida. Aqui no interior, as pessoas ainda não conhecem, não têm ideia, não apostaram de primeira, porque não sabiam o que era. Mas, quando você se informa, você percebe que é uma ideia muito boa e que tem tudo para dar certo aqui em Arco Verde e na região. É bom investir no IBIS porque com o IBIS você não tem preocupação no seu dinheiro. O IBIS já traz toda a bandeira internacional, toda a expertise, toda a fórmula de administrar que deixa segurança para os condôminos investidores. Então, com isso, o condomínio investidor só precisa se preocupar no final do mês e conferir se a conta está lá com o dinheiro, porque isso vai acontecer sempre. As pesquisas de mercado têm mostrado que o IBIS é um excelente negócio, principalmente por ser reconhecido no mundo inteiro e por ter uma taxa de retorno que é excelente e que traz satisfação a quem adquire uma unidade do IBIS. As obras de construção do IBIS Arco Verde ficarão a cargo de uma empresa construtora que ainda será escolhida. Essa empresa terá compromisso de recrutar a mão de obra local e capacitá-la nas tecnologias construtivas exigidas pelo projeto. A obra deve gerar 60 empregos diretos, se somarmos os 30 empregos gerados quando o hotel estiver em operação e mais os serviços indiretos demandados. Podemos chegar em torno de 300 postos de trabalho. As unidades do IBIS Arco Verde serão comercializadas no sistema de condomínio fechado, sendo os investidores remunerados pela valorização do patrimônio e ganhos com a alocação das acomodações. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Arco Verde, Bibo Siqueira, falou da importância da chegada desse novo empreendimento para Arco Verde. Para mim é uma alegria e uma satisfação muito grande, porque nós estamos recebendo um investimento, um equipamento com 20 milhões de investimentos e geração de quase 300 empregos direto e indireto. Isso consolida Arco Verde como um polo de desenvolvimento e também de hotelaria em nossa região. Nós temos aí um equipamento que vai gerar muito emprego, muita renda e eu espero que seja um sucesso. Será um sucesso porque teremos um equipamento de nível internacional aqui em Arco Verde.